Proteção diferencial de barra. Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil eu ensino engenheiros eletricistas a dominar substações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Hoje eu trouxe um esquema simplificado de uma substação para a gente entender um pouco sobre a lógica e a filosofia de atuação dessa proteção. Bom, como a gente sabe, uma função diferencial, seja ela de barra, de linha ou de tráfico, ela tem o objetivo de eliminar, interromper ou isolar o equipamento protegido para um defeito interno delimitado pela região entre os TC's, já que essa proteção é baseada na lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, toda corrente que entra é igual à corrente que sai. Se esse valor for diferente é porque há uma falta ou um desvio no equipamento protegido que é justamente nessa faixa entre os TC's. Aqui nesse esquemático a gente tem uma entrada de linha e três Bs de saída, que poderia ser uma linha ou um trafo, por exemplo, conectados a essa barra. Vamos imaginar que a gente tem uma falta terminal em um desses circuitos. Nesse caso, eu quero que apenas aquele disjuntor isole aquele sistema do restante, isole aquela função de transmissão do restante do sistema para que haja continuidade dos demais circuitos. Então haveria, por exemplo, a atuação de uma proteção 50, 21, vai depender de qual equipamento protegido daquela linha ou daquele Bay. Bom, e se a falta fosse na barra, quais disjuntores eu deveria abrir para interromper ou isolar o equipamento da falta? Nesse caso, por se tratar de uma falta na barra, a proteção 87B, ela deve abrir todos os disjuntores conectados naquela barra para garantir que, de fato, o equipamento foi isolado do sistema elétrico e não haverá ninguém que possa contribuir com o curto-circuito naquele ponto. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas.